JANONES Janones, pronto para cair. Novos áudios enterram o deputado. E agora, Janones vai entregar Lula? O STF acaba de abrir o inquérito contra André Janones. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acatou um requerimento da PGR para instaurar o inquérito contra o deputado federal André Janones. A investigação se concentra em alegações de rachadinha em seu gabinete na Câmara dos Deputados, com um prazo de 60 dias para a conclusão das apurações. Mas neste interim, um novo áudio vaza e contradiz completamente os argumentos da defesa de André Janones. Um novo áudio acaba de ser divulgado e ele contradiz a defesa do deputado André Janones contra as acusações de rachadinha por ex-assessores. Janones havia alegado em uma rede social que as discussões sobre salários com seus futuros assessores ocorreram antes de seu mandato e antes de eles serem oficialmente nomeados. Ele escreveu, O relato mostra que Janones já estava em exercício no mandato, evidenciado por suas próprias palavras sobre a participação em uma sessão no plenário, horas depois da reunião dentro da Câmara dos Deputados. Ele disse, Não sei se vocês viram aí as notícias do Facebook. Já tem uma tatatada de deputado que apresentou o projeto de lei ontem. Ontem tinha uma fila de 100 deputados apresentando o projeto de lei. Eu sequer sabia disso. Por que eu não sabia? Porque não contratei nenhum especialista em técnico legislativo. Hoje tem plenário à tarde. Eu não sei o que eu vou fazer lá. Vou chegar lá e vou ficar perdido. Não sei como que é. O que eu vou fazer? Que horas que eu falo? Que assunto que vai ser? Por quê? Porque não contratei ninguém de plenário. Esse áudio corrobora a versão dos ex-assessores de que a reunião ocorreu em 5 de fevereiro de 2019, após a nomeação de Fabrício Ferreira, um dos acusadores, em 1 de fevereiro. A relevância jurídica dessas novas informações ainda é incerta, mas elas lançam dúvidas sobre a versão de Janones e sua adesão ao que ele denomina de janonismo cultural. A decisão de Fux em abrir o inquérito contra André Janones foi motivada pelos áudios que indicam o envolvimento de Janones em um esquema de desvio de salários de funcionários para custear as despesas da campanha eleitoral de 2016 à Prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais. Na sua justificativa, Fux enfatizou a necessidade de esclarecer a natureza, materialidade e autoria das acusações contra o parlamentar, destacando a importância da investigação criminal como um meio de reconstruir os eventos que possam construir infrações penais. Segundo ele, o objetivo das investigações é reunir evidências que clarifiquem as condutas investigadas, fundamentando a continuidade do processo penal ou a suspensão da perseguição penal na ausência de indícios de atos ilícitos. O que Fux ainda não sabia era que este áudio, que acaba de ser vazado, colocaria mais claramente o verdadeiro crime ocorrido dentro da Câmara dos Deputados pelo deputado André Janones no exercício do mandato. Agora, fica ainda mais claro o que está acontecendo, fica ainda mais claro o que realmente precisa ser feito. Conforme instruções de Fux, a Polícia Federal conduzirá o inquérito, marcando depoimentos de Janones, seus assessores e ex-assessores, como Cefas Luiz Paulino, que divulgou os áudios incriminatórios. A PGR requisitou que os envolvidos forneçam todos os documentos relacionados aos fatos investigados. Agora, a investigação começa, o inquérito foi aberto e a condenação pode estar mais perto do que Janones esperava. O fato é que, se este áudio vazou, outros também vazarão. E a situação acaba ficando cada vez mais séria para André Janones, envolvendo todos aqueles que têm planos e propósitos dentro desta eleição de André Janones à Câmara dos Deputados e revelando pessoas que estariam envolvidas ainda mais profundamente e outros objetivos pela parte da esquerda. Com isso, podem chegar a velhas raposas ou raposas que estejam em cadeiras de governo dentro do Palácio do Planalto. Deixe o seu comentário, compartilhe, denuncie e leve essa informação para todo o Brasil e vamos juntos denunciando a corrupção na nação brasileira. Agora, você fica com um recadinho do nosso canal para você e compartilhe muito. Olha, lamentavelmente, a CLT virou um teto na cabeça desta nova geração que está aqui. A aposentadoria é a tua única esperança. Pegar dinheiro emprestado, então, o banco não vê a hora de arrancar o seu couro te emprestando dinheiro para você resolver momentos importantes e pontuais da sua vida. De repente, você nem precisa de tanto dinheiro assim. De repente, resolve para você R$4.000 por mês. Então, eu quero ensinar você a fazer R$1.000 a cada semana de trabalho, trabalhando em uma plataforma poderosa e incrível. Aqui, link na descrição deste vídeo e link na bio para você que está me assistindo pelo Instagram. Olha, aprenda a ganhar R$1.000 em apenas uma semana de trabalho, aplicando técnicas extraordinárias, incríveis, trabalhando de qualquer lugar, pelo celular, tablet ou computador. É isso mesmo. Se você tem acesso à internet, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você, minha amiga. Você já está com 50%, já andou 50% nessa caminhada desse tempo que nós estamos dizendo e está com as mãos na oportunidade que eu estou dando para você agora. Tá bom? Rodrigo, eu não entendo sobre isso. Eu não entendo de... Ó, deixa eu dizer uma coisa. A única coisa que você precisa entender agora, olha aqui para mim. A única coisa que você precisa entender é que você precisa ir agora para o link da descrição, acessar essa oportunidade extraordinária de aprender a ganhar R$1.000 em uma semana e depois você pensa o que você vai fazer. Se você vai definitivamente viver só disso, se você vai investir mais tempo ainda aprendendo conosco e na nossa plataforma para você fazer uma grana ainda maior. Mas de primeiro momento, quebra esta resistência e entenda uma coisa. Ao invés de pegar dinheiro emprestado com banco para pagar juros absurdos, pegar dinheiro com parente, sabe? Ficar fazendo hora extra, trabalhando horas e horas e horas a fio, depois do trabalho que você já tem, não tendo tempo para a sua família, não tendo tempo para viver, para com isso. Link na descrição, aprenda a ganhar R$1.000 produzindo pela internet em apenas uma semana. Eu tenho certeza que quando você pegar as manhas, meu irmão, quando você pegar o jeito do negócio, você vai voltar aqui para me agradecer. Link na descrição, link na bio para você que está no Instagram, como ganhar R$1.000 em uma semana. Só que tem um detalhe, hein? Vagas limitadíssimas. É isso mesmo. Esse tipo de oportunidade não tem como a gente segurar no ar por muito tempo. Pode ver que por diversas vezes nós anunciamos coisas aqui que hoje a gente nem anuncia mais. Por quê? Porque acabou. Quem aproveitou, aproveitou. Quem aproveitou a oportunidade hoje está bem. Quem não aproveitou, dançou. Então corre lá para os primeiros 100 inscritos agora que acessarem o link da descrição e o link na bio. Nós estaremos já dando para você os primeiros passos de como ganhar R$1.000 em uma semana de trabalho na internet. E quatro semanas. Faz a conta aí. E quatro semanas.